Pergunto Ficar-te um pensamento Minha tristeza confesso Por ti o amor nasce em verso Cheira a incenso e jasmin Mas sofrei cada momento Ao negar-te ter vivido Sem saber o que pareço Sendo só eu, simplesmente Assim não vivo contente Pois contigo não converso Choro o meu isolamento Tu serás o meu festim O pão no céu de bebido Da contrição que já tento Por ti o amor nasce em verso Cheira a incenso e jasmin Mas sofrei cada momento Mas sofrei cada momento Sem saber o que pareço Sendo só eu, simplesmente Mãe no céu Mãe no céu Mãe no céu Mãe no céu Tchau